Vamos falar de E-Royal, perfumão da Eudora, deixa eu apresentar para vocês aqui ó, ele vem nessas cores de azul com dourado e nós vamos saber porquê, tem um motivo para isso, vamos falar sobre ele? Bom, as cores azul, púrpura, dourada, roxo, são cores que basicamente eram exclusividade da realeza, da nobreza, porque eram mais difíceis de serem extraídas, portanto, por essa dificuldade de ser adquirida, tinha essa exclusividade para a nobreza, para a realeza. Então eram cores que normalmente quem estava usando, quem tinha, eram a alta classe da sociedade, e esse perfume é bem isso, bem assim, nobre, imponente, bem classudo, tá? É nisso que a Eudora se inspirou. A caixinha, ela não tem o cartucho duplo, e por ser uma linha top da Eudora, eu acredito sim que ela poderia ter o cartucho duplo aqui, para preservar mais o frasco no transporte, e para a gente poder guardar com mais tranquilidade, né? Quem guarda realmente na caixinha. Mas, caixinha à parte, vamos falar sobre a fragrância. Ele é um chipre amadeirado. O que é a estrutura chipre? Vamos nos lembrar? Uma saída cítrica, um corpo floral, e um fundo de patchouli, músculo de carvalho. Nós temos isso aqui. Ele é um perfume mulherão, tá? Não é um perfume menininha, não é um perfume assim, que adolescente vai gostar, aquele perfume mais pesado. Então, a saída dele. Ele tem laranja de saída, aí tem também o grapefruit, tem maçã, pera verde e bergamota. Então, nós temos aqui o cítrico da bergamota com a laranja, nós temos aqui três frutas, e essa é a saída do perfume, tá? Aí, nós já temos aquele corpo bem robusto. Gente, são muitas notas. E as principais, ilanguilang, que é uma flor até meio afrodisíaca, é uma flor muito gostosa. Ela é muito conhecida no crisca, ele tem muito ilanguilang. Tem a pimenta, que dá uma leve especialidade nesse perfume. Nós temos também o jasmin aí, nós temos um combo de flores bem gostoso, tá? Nós temos o jasmin, o muguê, que é, na verdade, o liro do vale. Então, ele tem uma notinha mais aquosa, tá? Ele vai trazer essa leveza pro perfume. Nós temos a peônia, e nós temos, olha só, a davana. Davana é a primeira vez que eu vejo falar dessa nota na perfumaria, tá? Tem em vários perfumes, sim, mas que eu tenho ouvido falar, é a primeira vez. E o que é essa davana? Ela é uma planta fungé. Por que que eu raramente ouço falar dela na perfumaria? Porque a linha Fougé é mais utilizada nos perfumes masculinos. E eu falo muito mais de perfumes femininos aqui, né? Então, assim, o Fougé é uma característica de perfumes masculinos. Mas ela é uma planta, ela é uma planta que vai dar um arzinho não doce, não suave, não delicado. Mas um pouquinho mais pesado pra fragrância, tá? E nós temos também a flor de laranjeira. Então, esse é o corpo da fragrância, tá? Agora nós temos o fundo. E o fundo, realmente, ele é bem mais pesado. O que que nós temos aqui? Nós temos um combo de madeiras, tá? Nós temos o sândalo, a madeira de cachemir. E essas duas madeiras, elas realmente, elas são mais leves, são mais delicadas. Mas elas vão se unir aos demais ingredientes, às demais notas, pra ficar algo muito mais pesado. Porque nós temos o musgo de carvalho. Nós temos o patchouli. Nós temos um combo de musks aqui. Nós temos a baunilha. E nós temos aqui algo chamado que é black diamond. Que é uma acorde de notas. Então, se você mentalizar, um diamante negro, né? Esse acorde black diamond, um diamante negro, ele não vai impor algo leve, delicado, suave, não. Vai impor algo mais pesado. Então, assim, a gente não tem o que compõe, tá? Esse acorde. Mas nós temos que é algo mais, que traz algo mais pesado pra esse perfume. Ele é comparado, ele é comparado com o Midnight Poison da Dior. Que é um perfume já descontinuado. Então, assim, eu não tive esse perfume. E também não consegui ter acesso a sentir esse perfume. Tá? Mas ele é considerado um perfume muito parecido. Ou que vai na pegada do Midnight Poison. Talvez, se alguém tenha essa fragrância, eu poderia dizer se realmente eles são parecidos. Mas, eu tenho um perfume que ele é tido como um perfume inspirado. Ou na mesma pegada do Midnight Poison, que é justamente esse aqui da Mahogany. O Fetal and Flowers. E, assim, os dois, eles não são parecidos, tá? Esse aqui, que é o Fetal and Flowers, ele é mais leve. Mais cítrico. E é muito mais, como é que eu posso dizer? Tem muito mais flores, tá? As flores são muito mais evidentes. Esse aqui, ele já tem mais madeiras evidentes. Então, esse aqui, ele é mais pesado, tá? E o Fetal and Flowers é mais leve. Ele é mais doce, mais suave, tá? Se os dois são na mesma pegada do Midnight Poison, assim, é meio difícil de acreditar que ele ficou no meio do caminho entre os dois, tá? Porque eu não diria que esse é parecido com esse, tá? Eu diria que eles podem até ter a mesma pegada. Mas, eles não são parecidos de forma alguma, tá? Então, se os dois são parecidos com o Midnight Poison, alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Bom, mas ele é um perfume bem pesado. Ele é um perfume noturno. E vamos falar sobre doçura, fixação, atalcado. Esses quezinhos que a gente sempre gosta de ver, tá? Já vimos quais são os perfumes que ele é parecido e quais são os que não são. Então, assim, ele é parecido com o Midnight Poison da Dior, mas não é parecido com o Fetal and Flowers. Ele tem um DNA lá no fundinho da linha E, tá? Mas eu acho que eles estão diferentes entre si. É uma linha que não tem aquele DNA que diga, ah, todos têm uma coisinha de parecido, não. Eu acho que cada um é tão exclusivo que não tem nada a ver um com o outro, tá? Um parece com si, um parece com... Enfim, cada um tem uma semelhança com o perfume importado, incluindo esse aqui também, né? Mas eu acho que eles não são parecidos, tá? O que ele tem de atalcado? Nada. Eu diria que na escala de 1 a 10, ele é 1, no máximo, no máximo 2 de atalcado, tá? Porque a gente tem, sim, um arzinho empuado, mas é coisinha pouca, tá? A gente pode até desconsiderar, ele não é um perfume muito atalcado. Doçura. Apesar da baunilha que tem, ele acaba não sendo um perfume doce, tá? Nós temos um outro perfume que a gente falou sobre ele, que ele tem realmente um combo bem doce. A gente falou do Ilia, né, do lançamento. Tá até ali o meu bonitinho Ilia Plena, tá? O Ilia Plena aqui ele tem um combo adocicado muito gostoso, mas esse aqui, a baunilha fica super suprimida com os demais ingredientes, com as demais notas, tá? Então esse aqui, ele seria na escala de 1 a 10, 1 de doçura. Ou seja, algo insignificante. Fixação e projeção. Gente, nós temos aqui uma bombinha, tá? Nós temos aqui um perfume que ele vai ficar cerca de... Eu diria que umas... Umas 7 horas na minha pele. Eu não vou dar as 8 horas não, tá? Eu diria que umas 7 horas na minha pele. De projeção nós temos aqui umas... Uma hora, tá? Então assim, passando de 6 horas, ele já é considerado um perfume bem imponente, tá? Então ele realmente, ele passou de 6 horas. Eu só não dou as 8 horas, porque nos testes que eu fiz com ele, realmente ele não ficou assim, super impregnado na minha roupa como muitos ficam, tá? Então assim, ele tem uma fixação boa. Tem, mas ele não chega a ser assim, essa bomba de mais de 8 horas, tá? Então assim, eu diria 7 horas de fixação na minha pele, tá? Mas já vi gente que ficou muito mais tempo do que isso. Uma hora de projeção. Então nós temos isso de... Um ou no máximo dois de atalcado. Um de doçura. Então é quase nada. Fixação 7. Sete horas de fixação, tá bom? Projeção 1. Uma hora de projeção. E nota de que eu amei esse perfume. Eu não diria que ele é o amor da minha vida. O amor da minha vida dessa linha continua sendo o Rouge, tá? Mas ele é um perfume muito gostoso. E um perfume noturno delicioso. O Rouge, pra mim, que é o vermelhinho, ele realmente é bomba. Ele fica 10 horas tranquilo na minha pele. Ele fica no quesito fixação e projeção. Tanto ele projeta quanto ele fixa. Mas esse aqui já ficou um pouquinho menos. Apesar dele ser assim bem mais pesado. Bem mais noturno. Ele ainda ficou um pouquinho menos do que o Rouge, tá? Então assim, é um excelente lançamento. Comprei, compraria de novo, tá? E ele também tem o creme acetinado. Então acredito que se a gente combinar o creme acetinado dele com ele. Aí sim, ele vai ficar aquela bombinha de mais de 10 horas, tá? Então vale super a pena o E-Royal de Eudora.